Música Eles ficam mais vulneráveis, por isso sujeitos a diferentes formas de violência. E é chocante ouvir as histórias apuradas na Delegacia de Proteção ao Idoso. Foi verificado estatisticamente que em véspera de feriados prolongados, os idosos são abandonados em hospitais, para que a família possa viajar no feriado e, na volta, resgatavam, colocassem o idoso do hospital. Então, tem situações desse tipo, mas tem situações que são mais leves e, por isso mesmo, subnotificadas, como, por exemplo, aquela questão de relegar o idoso um quartinho, uma peça nos fundos da casa. Casos como esse e outros que envolvem desde violência psicológica até financeira não são raros. Só no ano passado, no Estado, foram registrados mais de 1.460 boletins de ocorrência por violência contra idosos, 466 na capital. O maior número de denúncias corresponde à negligência e maus tratos. Quando a sociedade está em crise, crise financeira, a gente acaba tendo essa situação também de aumentar ou agravar a situação do idoso, porque muitas vezes os filhos, os netos, os familiares perdem o emprego e o idoso acaba tendo a renda que sustenta a família e isso acaba gerando muitos conflitos. Envelhecer com dignidade é um direito fundamental, expresso em lei. Mas, cumprindo 14 anos, o Estatuto do Idoso traz prioridades que dificilmente saem do papel. Como de regra no Brasil, nós temos a tendência de legislar, achando que nós solucionamos os problemas através das leis. Na verdade, nós devemos atender os reclamos da sociedade através de atitudes. A lei é um rumo, é o nosso norte. Para cumprir a lei de forma mais efetiva, instituições do Judiciário, do Estado e Município buscam a formação de uma rede de defesa e proteção à pessoa idosa. A ideia é agilizar processos, desde a apuração da denúncia e instauração de inquérito à acolhida do idoso pelos serviços municipais. Nós conseguimos avançar muito em relação aos direitos da criança e do adolescente, mas em relação à população idosa, a gente ainda tem problemas importantes de comunicação. Então, vencendo o problema de comunicação, com certeza nós daremos um passo bem significativo de amarração dessa rede, para que a gente consiga intervir antes mesmo que o idoso vá a óbito. Obrigado. 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 Obrigado.